Fala aí pessoal, tranquilidade? Então, nessa videoaula agora a gente vai falar sobre circuitos elétricos, tá? É a aula de revisão aí da parte de eletricidade, né? Que tem aí a estatística de 29% de questões nas provas do Enem, beleza? Então a gente vai estudar aí circuitos em sério, em paralelo e misto, tá? Para estudar esses circuitos é importante que você seja muito sistemático, né? E aí eu lembro para você o seguinte, ó. Tudo que brilha mais esquenta mais, tá? Então as questões que costumam cair são questões de lâmpada ou de circuitos mistos. Mas para isso você precisa entender bem o sistema, beleza? Então cada resistor aí vai ser uma lâmpada, tá? O primeiro circuito que a gente vai ver é o circuito em sério, beleza? Então nesse circuito em sério eu botei três resistências, né? Botei a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3, tá? Lembrando para vocês, ó, que o sentido da corrente ele vai sair aqui do mais, certo? Ele vai subir, ó. E aí você vai ter aqui a corrente total, né? E aí você aqui em R1 você vai ter a corrente I1, em R2 você vai ter a corrente I2, em R3 você vai ter a corrente I3, tá? Depois ela vira a corrente total, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, a corrente total, ela vai ser, no circuito em sério, ela vai ser, todas as correntes serão iguais, tá? A corrente que passa em R1 é igual a que passa em R2, é igual a que passa em R3, beleza? A grande característica aqui, além dessa, né, é que as tensões serão diferentes, né? Então a tensão total, né, a tensão no caso eu me refiro a DDP, tá? Esse U aqui, ó, a DDP total ela vai ser o somatório de todas, por quê? Em cada uma, em R1 você vai ter uma DDP I, em R2 você vai ter uma DDP II, em R3 você vai ter uma DDP III, tá? E aí, ó, lembrando que a gente faz aquele estudo da tensão, né, então se no lado positivo eu tiver o potencial A, no lado negativo a gente vai chamar de potencial B, certo? E aí você vai fazendo o estudo minucioso dessa tensão, né, desse potencial. O potencial A, ele vai permanecer desse lado, ele vai continuar aqui, vai continuar aqui, né? O potencial B, ele vai continuar nessa posição, opa, ele vai continuar nessa posição, ele vai continuar nessa posição e vai vir para essa posição. Uma vez que o potencial, ele passa pela primeira resistência, ele não vai ser mais o potencial A, então a gente vai chamar esse potencial aqui de C, né? O potencial antes da resistência, ele vai ser diferente depois da resistência, tá? E o potencial B, ó, depois que ele passar pela resistência III, ele vai ser aqui, ó, o D, certo? Então uma das características que fazem esse circuito em série é o fato de você ter aqui, ó, deixa eu dar um destaque aqui de lilás, você vai ter aqui, ó, DDPs diferentes, tá vendo, ó, certo? Então você vai ter uma diferença de potencial entre a resistência I, entre A e C, entre a resistência II, C e D e a resistência III, D e B de bola, tá? A potência do resistor nesse circuito em série é essa daqui, tá? Resistência vezes a corrente ao quadrado, é assim que você calcula a potência. Lembrando que a potência é dada em watts, a resistência é dada em ohm, certo? Que tem um símbolo de ômega. E a corrente, ampere, beleza? A resistência equivalente de um circuito em série, ó, é esse daqui, é o somatório de todas as resistências, tá? Quantas tiverem, se tá em série, você soma tudo e você vai ter resistência equivalente, beleza? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades, horóscopo, deixem aí nos seus comentários, tá? Então isso daqui é o circuito em série, beleza? Vamos pra próxima. Então, ó, depois do circuito em série, nós temos aqui, ó, o circuito em paralelo, tá show? E aí se liga, ó, o circuito em paralelo, né, você vai ter aqui a corrente total saindo do positivo, né, Ele vai seguir aqui, ó, a corrente total. Quando ele chegar aqui nesse ponto, ó, num ponto de distribuição, que é o primeiro nó, né, Essa corrente total, ela vai ser dividida aqui, no caso, em três. Então você vai ter aqui, ó, a corrente um, você vai ter aqui, ó, a corrente dois, você vai ter aqui a corrente três, tá? Aqui, ó, continua sendo I1, I2, I3. Depois que ela chega nesse ponto aqui, ó, ela vai se somar tudo de novo e ela vai voltar aqui a ser a corrente total, tá? Então a corrente total, ó, ela é um somatório de todas as correntes, tá? Por quê? Porque em cada resistor você vai ter uma corrente diferente, tá? Você vai ter uma corrente I aqui, uma corrente diferente aqui, uma corrente diferente aqui, tá? Que chamando de I2 e que eu tô chamando de I3, beleza? Tranquilo? Tudo por causa do nó. Quando a corrente chega no nó, ela vai se dividir porque os resistores estão em paralelo, tá? Então essa é uma das características, a corrente vai ser diferente nos resistores. A outra característica, ó, é a da tensão, certo? Então, ó, se você fizer o estudo da tensão, você consegue observar o seguinte. Você vai ter aqui o potencial A, que vai continuar aqui na linha, né? Quando ela chegar aqui no nó, vai ser o potencial A e esse potencial A, ele vai ser distribuído pelas três linhas que estão conectadas no mesmo nó. Beleza? Então antes do R1, do R2 e R3, você vai ter o mesmo potencial, beleza? Se a gente fizer a mesma coisa aqui com o potencial B do lado negativo, ó, Ele vai continuar sendo potencial B aqui, potencial B aqui, potencial B aqui, certo? Então aqui, ó, você vai ter o B, vai ter o B, vai ter o B, tá? Então, uma das coisas que fazem com que esse circuito seja identificado como paralelo É o fato de todos os resistores, eles terem a mesma diferença de potencial, tá? Ó, se liga só, A e B, A e B, né? Você tem o mesmo potencial dos dois lados em cada resistor Isso é o que vai auxiliá-lo a identificar esse circuito como um circuito em paralelo, beleza? Depois de identificado que o circuito está em paralelo, ó A potência desse circuito, né? A potência de cada resistor Ela vai ser discriminada por essa equação aqui, ó Tensão, né? Ou diferença de potencial dividido pela resistência, tá? E aí, ó, lembrando que a diferença de potencial é dada em volts, tá? A resistência é dada em ohms, né? Omega E a potência também vai ser dada em watts, beleza? Nesse caso aqui, senhores, a potência Perdão, a resistência equivalente Ela vai ser, ó, um somatório dessas frações, tá? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 Então você vai ter uns somatórios aí, somatórios aí de frações de resistência, ok? E aí você tem uns macetes pra isso, né? Que são, por exemplo, ó Que eu tô botando aqui como dica, né? Se você tiver apenas dois resistores, ó Né? Você vai ter aqui, ó R1 mais R2, certo? Então você pode utilizar aqui a regrinha do produto Tá? Pela soma Certo? Então, ó, tu vai pegar R1 e multiplicar por R2 em cima E vai pegar R1 e somar com R2 embaixo, beleza? Isso se o teu circuito paralelo tiver apenas dois resistores, tá? Se esses resistores forem iguais, né? Imagina que você tem lá 30 resistores paralelos E todos eles são iguais Tem o mesmo valor E aí, então, você pode pegar, ó E pegar apenas o valor do resistor que se repete E dividir pelo total de repetições, né? Então, se você tem um valor de resistência E ele tá repetindo três vezes Quatro vezes, cinco vezes Você vai pegar o valor dele, ó Certo? O valor de R E vai somar todos os resistores iguais Quer dizer, tu vai pegar apenas um resistor igual, né? E dividir pelo total Beleza? Vai dividir pelo total de resistência, tá? Que aí você chega nessa equação aqui Beleza? Show? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Horóscopo? Beleza? Então, tranquilo Qualquer coisa, deixa aí nos seus comentários, tá? E aí, ó Finalmente, nós temos a associação mista Tá? Na associação mista, né? Você precisa saber identificar O que que tá em sério E o que que tá em paralelo Pra isso, você faz o estudo Pra isso, você faz o estudo do potencial, né? Você coloca o potencial dos dois lados Certo? E aí, depois de cada resistência Esse potencial muda, né? Então, a gente pode começar aqui, ó Se o potencial é B É A, perdão O A, quando ele chega na resistência Na primeira resistência Depois dela, ele vai virar C Certo? Então, esse C vai ser distribuído aqui pra cima Esse C vai ser distribuído aqui pra baixo Tá? Aí, a gente vai pro outro lado Ó o B O B, depois que passar pela resistência 20 Isso aqui, ele vai virar D Deixa eu botar aqui outra cor Deixa eu botar verde Né? Então, aqui vai virar D Aí, ele vai ficar D aqui em cima E vai ficar D aqui embaixo Tá? Essa, essa Esse potencial C Quando ele passa pela primeira resistência, né? Ele vai virar outra resistência Então, vamos chamar ele de A, B, C, D Então, aqui vai ser o E Ok? Então, repara o seguinte, ó Como eu tenho potenciais diferentes Entre esses dois resistores Eu posso dizer que eles estão em série Certo? Sendo assim, eu vou fazer a resistência equivalente Desses dois, tá? O REC desses dois, ó É simplesmente somá-los 8 mais 8 16 ohms Show? Tranquilo? Os outros dois eu esqueço Eu deixo pra lá Então, eu vou reescrever esse circuito Utilizando aquela resistência ali De 16 ohms, tá? Então, reescrevendo ela, ó Reescrevendo A gente vai chegar nessa posição aqui Ok? Então, ó 16 ohms, certo? Aí, repara o seguinte, ó Se a gente fizer o estudo de novo Da potência, né? Você vai ter A Aqui você vai ter B Certo? Aí, depois disso, ó Passou do A Vai virar C C em cima C embaixo Né? O B Quando ele passar pela resistência aqui Vai virar D Então, ó D em cima D embaixo Certo? Aí você repara aqui, ó Que O potencial dos dois lados, ó É igual na resistência em cima E na resistência embaixo Né? Então, eu tenho um circuito em paralelo Tá? Então, eu posso dizer aqui, ó Paralelo Beleza? Sendo assim, ó Eu vou ter que fazer a resistência equivalente dele E aí Se liga só Como eles são resistores iguais A gente pode utilizar Alguma daquelas Uma daquelas dicas, né? Então, eu vou repetir, ó Como 16 é 16 Os dois são iguais Então, eu vou pegar aqui o 16 E dividir pelas vezes que ele se repete Então, ele se repete duas vezes Tá? Isso aqui vai ser igual Ó, resistência equivalente 16 dividido por 2 Vai dar 8 ohms Beleza? Então, eu vou substituir esses dois, ó Por 8 Certo? Fazendo isso, ó Ele vai virar Vai ficar dessa forma aqui embaixo, ó Sacou? E aí, ó A gente pode fazer o estudo da tensão de novo Só por desencargo de consciência Né? Mas eu já sei que eles estão em série Né? Então, ó O A passou pelo primeiro resistor Vai virar C Certo? O B passou pelo primeiro resistor Vai virar D Certo? ABCD Então, ó O A vai ser diferente aqui Que vai ser diferente aqui Que vai ser diferente aqui Então, os três estão em série Beleza? Estando eles em série Basta eu calcular a resistência equivalente É que vai ficar, ó 12 mais 8 mais 20 É igual a 40 ohms Tá? Então, ó A resistência equivalente desse circuito É 40 ohms Beleza? E aí, ó A gente pode botar aqui de novo O potencial A de um lado E o potencial B do outro Show? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Horóscopo? Deu para compreender direitinho aí O que foi feito? Então, nós temos aí, ó Circuito misto, tá? Essa aqui é uma associação mista Beleza? Show? Então, senhores Perguntas, dúvidas Deixem aí nos seus comentários Não deixem de curtir o vídeo Não deixem de se inscrever no canal Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção Obrigado pela paciência E te xau